Ter observação no Benjamin Hálo e a Terreno no Takatak, equipa Bombeiros Ramutu Copenitele inclui apoio-se a companhia local na comunidade, continua o serviço Macaz Rodi Ramos Fale, foi-se incêndio que acontece em armazém Bebono e é domingo semananei, mais ou menos do que o todo o Loraic. Mas que aqui para ir aqui no serviço quase horas, não desce nada ou não, mas becidado Bebono e Ramate, aí, ia fatem incêndio. Também armazém e naquilo o óleo no pneu, a companhia Tchahaya inclui armazém Aimoro, que a companhia forro-osan-meang-lian. Ter secretário-estado de Proteção Civil, Zóquim, José Guzmão dos Reis Martins, da da unê equipamento, não é erro de facilita bem incêndio e a área industrial, não é suficiente. No Neuangira acontece incêndio, precisa apoio-se a companhia local, Sira. O que o equipamento, o carros e o carreta, o que é bom combate? A gente tem que usar a fome. Não é que eles não precisam de equipamento, para eles não precisam de transporte pessoal e individual. Não é que os mangueram sejam de uma toa, com a barra, nós precisamos de ajuda a ser a ala que está. A secretária-estado do ambiente de método Amaral de Carvalho, até tem incêndio de moça ato encoraz a empresa roto e a Timor-Leste, onde a planos estão ambiente de ato no nível de proteção de negocio. A empresa inclui a empresa que se dá licença ambiente e timor, que é uma chamada do processo de licença para armazenamento. Decreto de lei número 5 de 2011, o aramezanamento usa tamanho bote, 5 hectares mínimo tem que ir a licença ambiental. A comunidade faulara mais preocupa, também sendo né, trabalhador balão tem que ir lá com o ser nesse serviço. Agora, a gente não tem que ir lá com o ser nesse serviço, mas a gente não tem que ir lá com o ser. Se a gente não tem estragos, o incêndio não se dá para identificar. Também é o processo de investigação de laran, mas o governo raciclou a Secretaria de Estado do Ambiente sem esforço de combate à contaminação, não é o fogo, não é o fogo, não é o fogo e não é o fogo. A tabela reduz o impacto negativo para o ambiente. Cidale Fátima, Joanico Pinto, NGEMEN. Cidale Fátima